E aí, aqui é o Dão, bem-vindo a mais um vídeo de The Crew para o canal DGB Gameplay. Isso aí, The Crew Beta, conseguiu acesso aí. E esse já é o segundo vídeo. O primeiro vídeo que eu gravei aí, deu um problema, caiu. Mas agora eu consegui voltar. Vamos continuar aí, lá. Nossa, olha. Aqui. Ah, ok. Detroit. Eu me lembro sim, tia. Eu me lembro. 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 Perk. E aí. Eu lembro ele. Perk. o board let's you manage your cars and their specs it also gives you quick access to all the dealers and tuners in the world ok in your HQ workshop you can install parts you've bought at a tuner as well as those you've won by completing missions it's essential to install the best parts you have to improve your ride's car level and performance you can also customize your ride with paints decals and cosmetic parts ok let's see if there's some perks here to adicionar where's the mark? 1 point what do we say? what do we say? right perks collect blockade workshops Ah, já está instalado. Acho que lá quando a gente desbloqueia, já... Ó! Que beidera essa! Certo, vamos sair que... Quero mostrar o jogo. Progresão... Progresão... Progresso... Ah, os videozinhos, tá? Vamos sair. Eita! Não acredito nisso! O tempo jogável do jogo é só do prologue. No caso, é só a introdução aqui. Agora, se eu quiser continuar jogando, eu tenho que esperar baixar o restante do jogo. Pra poder continuar. Eu não posso mais sair aqui da minha... Do meu esconderijo. Ah, que dó. Não dá pra sair. Tem que esperar baixar. Então tá. Depois que terminar de baixar, eu trago mais vídeos pra vocês aí. Tchau! Valeu! Falou! Tchau! Tchau! Tchau!